Ah, 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 oi, deixa ela vir, totinha, 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 deixa ela vir, totinha, totinha, totinha Ela falou para suas amigas que fumam a maconha e ainda fica sorrindo, ela falou para suas amigas que fumam a maconha e ainda fica sorrindo Essa piranha tá louca, tá dopada de maconha, hein? Pepeca, ança a peca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança a peca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança a peca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança a peca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança e jogou e caiu de perna aberta Ela falou para suas amigas que fumam a maconha e ainda fica sorrindo, ela falou para suas amigas que fumam a maconha e ainda fica sorrindo Essa piranha tá louca, tá dopada de maconha, hein? Pepeca, ança a peca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança e jogou e caiu de perna aberta Pepeca, ança e jogou e caiu de perna aberta E pepeca, nossa peca, assim jogou e caiu de pera aberta Canal fake! Sou eu porra, é o trem! Me pica! Tchau, tchau!